Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje vamos resolver a questão 149 do Enem de 2013 PPL. O dono de uma empresa produtora de água mineral explora uma fonte onde extrai 20 mil litros diários, os quais são armazenados em um reservatório com volume interno de 30 metros cúbicos, para serem colocados ao final do dia em garrafas plásticas. Para aumentar a produção, o empresário decide explorar também uma fonte vizinha, de onde passa a extrair outros 25 mil litros. O reservatório que se encontra em uso possui uma capacidade ociosa, que deve ser aproveitada. Avaliando a capacidade do reservatório existente e o novo volume de água total extraído, qual o volume interno mínimo de um novo reservatório que o empresário deve adquirir? Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual que vai ser o volume, certo? O exercício quer saber qual que vai ser o volume do novo reservatório que ele vai ter que adquirir, para que ele consiga captar, no caso, para que ele consiga armazenar essa quantidade total de água. Então basicamente tem um exercício de regra de 3 e um exercício de volumes. Como que eu resolvo? Totalmente simples. Primeiramente eu vou ter que analisar a quantidade total de água que ele está pegando, no caso que ele está querendo armazenar. Eu vou ter que analisar quanto que ele consegue e quanto que obviamente falta para que ele consiga armazenar tudo. Então é isso, uma mão com açúcar. Como que eu resolvo? Primeiramente, água total. Ele estava extraindo 20 mil, agora ele vai extrair mais 25 mil. Então 20 mil mais 25 mil. Isso aqui vai ser um total de 45 mil litros. Então essa aqui é a quantidade total de água. O que eu preciso saber agora? Quanto que ele armazena? O volume inicial é o que? É 30 metros cúbicos. Mas quanto que é 30 metros cúbicos em água? Gente, totalmente simples. Um metro cúbico é igual o que? É igual a mil litros. Se um metro cúbico é igual a mil litros, 30 metros cúbicos é 30 mil litros. Então ele já consegue armazenar 30 mil litros. E ele quer armazenar 45 mil. Portanto, eu preciso saber qual que é a diferença disso para eu saber quanto que precisa ser o volume do novo reservatório. Então 45 mil, que é a quantidade que ele precisa, menos 30 mil, que é o que ele já armazena. Isso vai me dar 15 mil litros. Então 15 mil litros ele precisa saber para armazenar. O que eu sei? Eu sei que um metro cúbico é mil litros. Portanto, se eu tenho aqui 15 mil litros, isso vai ser o que? Isso vai ser 15 metros cúbicos. Se é 15 metros cúbicos, a alternativa correta é justamente a alternativa A. Então é isso, curiosado. Mais um exercício em mamão com açúcar que a gente conseguiu resolver. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou clara, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza eu estou esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder o vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram. Um bom estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Um grande abraço.